Estica, estica, estiques e bumbum Estica, 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 estic, estico- dla emont Sega que tu peux강 il��면 Estica ma darian Y allí teارan Clitatin Awww..nậc neve nuca loran Awww...nậc neve nuca loran Awww,nagg neve nuca loran Tudo bem,n vai lanjã Não tem dinheiro,nante cê,doxe dê SHÕES Awww,nante cê,doxe,doxe,doxe,doxe... Awww,nante cê,doxe,doxe,doxe,doxe,doxe e doxe Quanto não me lembra tá aqui que nem mesmo que você já viu? Awww,nante cê,doxe,doxe,doxe,doxe,doxe,doxe,doxe,doxe,doxe,doxe Hei! Nhi gêng san dí ní waa Sawi ki fi Oh! Hei teo leio Teo shan khon deo rau 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 rau